Confira todos os tipos de golpe e fique atento. O Simpro, de forma incessante, vem informando a categoria sobre as constantes tentativas de golpes praticadas por criminosos, na tentativa que os professores e orientadores educacionais não sejam surpreendidos pela ação de bandidos. Para facilitar a compreensão de todos sobre as maneiras utilizadas pelos golpistas, mostraremos todas as versões usadas. É importante ressaltar que o SimproDF nunca solicitou nenhum tipo de transação bancária para que professores e orientadores recebam vantagens financeiras. Ao identificar a farsa, a vítima deve ligar imediatamente para um dos números do SimproDF e, em seguida, denunciar o caso à polícia civil do Distrito Federal. O combate a essa farsa é antiga. A diretoria do sindicato já denunciou várias vezes a situação à polícia e continua atenta para que não haja nenhum tipo de prejuízo aos filiados. Veja abaixo os tipos de golpes já aplicados. Golpe 1 É importante ficar atento, pois a conversa é feita em aplicativo com o perfil que leva a foto da logo do SimproDF. Golpe 2 Para o furto via telefone usam vários nomes. O nome Cláudia Maria Rodrigues, que utiliza o telefone fixo 31810041 e o celular WhatsApp 96519820, é um dos denunciados pela categoria. O SimproDF informa que o nome Cláudia Maria Rodrigues, utilizado pela quadrilha, pertence a uma advogada que também está sendo duramente prejudicada pelo bando. Ela avisou ao SimproDF que já denunciou o caso à polícia e tem boletim de ocorrência para comprovar o uso indevido do nome dela. O outro nome usado é Leonardo Mota, núcleo bancário, com o telefone 31810285. Um terceiro nome identificado é Dr. Marcelo Ricardo, com o número de telefone 998497364. Golpe 3 Para extorquir dinheiro das vítimas, a pessoa que realiza a chamada se passa por diretor, ex-diretor ou funcionário da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Socioeconômicos do SimproDF. Segundo denúncias realizadas ao sindicato, em alguns casos o golpista se apresenta como Dr. Daniel ou Dr. Dimas e chega a utilizar em sua foto de perfil de WhatsApp a logomarca do SimproDF. Em seguida, o farsante solicita depósito em conta bancária vinculada a uma suposta pessoa com o nome de Priscila. Golpe 4 Outra modalidade é o golpe com transferência por PIX. Assim como os outros métodos, o golpista solicita um valor para liberar uma quantia à vítima. No caso de transferência por PIX, não há um sistema de retorno ou cancelamento do envio. Golpe 5 Nesta modalidade, o golpista envia à vítima, via WhatsApp ou e-mail, documento simulando o papel timbrado do Tribunal de Justiça do DF e Territórios, TJDFT. O documento ainda leva o nome de dirigentes do SimproDF. No último relatado ao SimproDF, constava o nome da dirigente Silvia Canabrava. O envio é feito posteriormente a uma ligação em que o criminoso confirma vários dados da vítima, como nome completo, CPF e nome do pai e da mãe. Golpe 6 O golpe mais recente consiste no envio da carta nominal, com logomarca de escritório de advocacia fantasma. O documento falso é enviado pelos correios e traz uma série de argumentos jurídicos bem fundamentados, além de endereço de e-mail, telefones e assinatura com registro da OAB. Obrigado.